A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo Pra sua alma Legenda doentes vomitar Vai passar Em você morrer Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou E a alma ferida, coração quebrado Jesus consertou E a alma ferida, coração quebrado Um mês, o meu centro, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, o meu centro, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas e fazendo morar Ai, 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 ai Faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Ai, ai, ai Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E faça morada E faça morada E faça morada É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba, filho, que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar Desse eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou azir Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra Faça a minha obra que eu desfaço laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho provisão Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Te acalma e descansa Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou azir Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Lá esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Eu vou Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Vou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se foi Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Oh, passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu vejo a um Deus agir Em meu favor Oh, eu vejo Eu confio em Ti Posso estar no deserto Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Jamais Oh, jamais Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Em tudo que eu pôr a mão Eu serei abençoado Na cidade ou no campo Sei que serei prosperado A minha vida A minha casa E a minha criação Para ser abençoado Basta eu só pôr a mão Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Aonde é que eu esteja Eu serei sempre feliz Irão me chamar de bendito É assim que a Bíblia diz Se eu estiver obedecendo Os estatutos do Senhor A bênção de Deus Vai comigo Aonde quer que eu estou Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Aleluia Ei, que a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Escute só Eu serei feliz na terra Terra que meu Pai me der E ser abençoado Onde eu colocar meus pés Sei que não será estéreo Meu rebanho e plantação A bênção de Deus Vai comigo Até minha quarta geração Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Eu tomo posse Eu tomo posse Mas eu tomo posse Agora Eu tomo posse Eu tomo posse Tomo posse Da minha vitória A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus A bênção é minha Por direito Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse Eu tomo posse Em o nome de Jesus Toma posse Aleluia Glória a Deus Como é bom Passar das bênçãos De Deus Deus é fiel Se você estiver Obedecendo Os mandamentos Do Senhor Acredito Que as bênçãos Do Senhor Vai te acompanhar Por onde quer Que você for Aleluia Aprendi com as descidas Aprendi com as cascas Aprendi a cavar poços E não encontrar água Aprendi a receber ou não Aprendi que a porta fechada É também uma esperança Pra quem quer entrar Aprendi que no deserto Deus te revela É no deserto que aprende a lutar A viver Conquistar E ouvir Tua voz Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida É sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida É sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda Ficou na história A viver Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Pra te levantar Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida É sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida É sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda Ficou na história A viver Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Pra te levantar Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida Nem toda descida É sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida É sinal de perca Nem toda descida É sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma pedra Uma pedra e uma funda Ficou na história A viver Conquistar Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Pra te levantar Me diz de quem é esta mala Que eu vi lá fora Me diz que você está pensando Mesmo em ir embora Depois de tudo que eu fiz Pra você ficar bem Você joga tudo isso fora Porque não quer te ver bem Me diz se vão te dar a paz Que você tem comigo Será que foi em vão a cruz Que carreguei por ti Eu te amei Quando ninguém queria E agora simplesmente Você não quer mais saber do mim Pode ir Mas eu não vou sair correndo Pra te impedir Pode ir Eu vou continuar do jeito Que eu estou aqui Pode ir embora Tudo bem Mas a minha paz Você não tem Aqui Eu te dou com som Eu te dou abrigo És amado filho Aqui Você tem a vida Você tem seguro Tem um pai que cuida Aqui Você tem um sonho pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Você tem um sonho pra sonhar 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 Você tem uma herança Você tem uma herança Você tem um sonho pra sonhar 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 E se humilhar Por quem ainda lhe feriu Na estrada Cantar quando não existe motivos Adorar com o coração ferido E se humilhar Quando a resposta dele pra mim for o não Orar Mesmo que o céu Pareça estar de bronze E que pareça que Deus está longe Mas sei que estás atento Sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí E ainda estás me vendo Eu não vou desistir Pois sei que é um Deus Lutando em meu favor Eu vou continuar Acreditando isso é só um momento O bombeiro gira e o senhor do tempo Se levantará pra atender o meu clamor O meu clamor O meu clamor Na estrada Na estrada Cantar quando não existe motivos Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta dele pra mim for o não Orar 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 Mesmo que o céu Por favor Por favor Eu vou continuar Acreditando isso é só um momento O bombeiro gira e o senhor do tempo Se levantará pra atender o meu clamor O meu clamor O meu clamor O meu clamor Pouca a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o senhor está cuidando dos detalhes Falta bem fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Está escondendo Está escondendo no espelho De tudo já pensou Pouca a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o senhor está cuidando dos detalhes Falta bem fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Deus não te abandonou Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Deus nunca desistiu Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Eu jamais te deixará sozinho Calma Tudo vai de volta Eu só te dar pro lugar Eu só te peço calma Sei que já chegou no seu limite Partir de calma Faz parte da vida da gente Esse cotidiano Quem sabe talvez pra você Não estava nos planos Calma A vida é um livre agente Quem tem a caneta Por isso eu te dar pro lugar Cuidado Esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje Reflete depois Depois não tem como voltar Calma Faz parte do processo Tenha calma Pra perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua honra Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma A vida é um livre agente Quem tem a caneta Por isso eu te digo Cuidado Esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje Reflete depois Depois não tem como voltar Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vá jogar a sua vida fora Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos Deus tem nas mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua honra Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma Noites tenebrosas de lamento Você vive maus momentos Quer da vida desistir O dia da angústia bate a porta Busca e não vê resposta A vontade é sumir Anda pela casa a noite inteira Procurando uma maneira De voltar a ser feliz Deita, mas o sono se levanta Diz que nada adianta Vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim Este nosso encontro aqui Não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama Pelo nome eu lhe te chamo Você é especial O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Oh, 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 oh Anda pela casa a noite inteira Procurando uma maneira De voltar a ser feliz Deita, mas o sono se levanta Diz que nada adianta Vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim Este nosso encontro aqui Não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama Pelo nome ele te chama Você é especial O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor O ouro não tem o seu brilho O sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém notou Que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela Que nem um artista pintou Você é o desenho de Deus Pra ele você tem valor Foi, de repente quando depois mim já estava a cair Sangrando, chorando, notei que eu estava ferido Agonizando na estrada, esperando socorro Foi, de repente ia vindo direto em minha direção Um sacerdote que ia pra congregação Mas tinha pressa, não me ajudou É, um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o Samaritão Foi, que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o Samaritão Foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o Samaritão Foi, um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem outro, pensei comigo, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou Ele pra mim olhou Parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o Samaritão Foi, que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o Samaritão Foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Foi o Samaritão Foi, que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu colo, me fez ser alguém Ele me ajudou Ele me ajudou Foi, um Samaritão Foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu chamo ele de pai E agora eu chamo ele de pai Vou chamar e tudo foi Eu sei de tudo que se passa no teu coração Eu te conheço, sei a causa dessa solidão Conheço o teu ponto fraco, sei os seus defeitos Mesmo assim vou dar um jeito na situação Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu Que dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu Que dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Pra te ver na bonança o deserto eu enfrentei Ei Ei Música Tanto ódio pra todos os lados É preciso até tomar cuidado Pra não me perder Pra não me esquecer Que eu nasci foi pra fazer o bem As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém Que não há nenhum pecado Em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando Que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E que vença o amor Eu ainda acredito no amor As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém E não há nenhum pecado E não há nenhum pecado Em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando E que vença o amor E que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Uma ajuda pra quem está precisando Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando E que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Eu ainda acredito no amor E que vença o amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espalhados no caminho Densas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me 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 Unge-me 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 Toca-me 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé Tirar teu fôlego com minha fé Curação Com teu amor Oh, 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 oh Abraça-me 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 Cura-me 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 Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Toca-me Toca-me Abraça-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Cura-me 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 Unge-me Unge-me Unge-me, Senhor Cura-me 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 Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Cura-me 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 Meu lugar Aleluia Aleluia Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir e de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso Mas em tudo são flores, existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem ama, filho tente entender Eu permito o deserto pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo é se revelar Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por fim Porque eu vou agir Ele vai agir, já sou o fim Ele vai agir Ele vai agir Mas em tudo são flores, existe o dia mau E quando chegar quero observar como está a sua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem ama, filho tente entender Permito o deserto pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revelar Não se apreste, não se precipite mais em me esperar Pois os dias da tua alegria já estão por vir Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revelar Não se apreste, não se precipite mais em me esperar Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Obrigada meu amigo Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barra paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barra paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barra paz Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu era a mentira Oh, Lord You've searched me You know my way Even when I fail you I know you love me Your holy presence Surrounding me Surrounding me In every season I know you love me I know you love me At the cross I bow my knee Where your blood was shed for me There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now? You go before me You shield my way You shield my way Your hand up holds me I know you love me At the cross I bow my knee At the cross I bow my knee Where your blood was shed for me There's no greater love than this There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now? At the cross I bow my knee Where your blood was shed for me Where your blood was shed for me Where your blood was shed for me There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now? You talk to them You've made your way When you said that it is God You talk to them You've made your way When you said that it is God At the cross I bow my knee Where your blood was shed for me There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now? What can separate me now? Vermita Teide preta Que Teide 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 Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa é seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar Minha casa Minha casa É seu lugar Minha casa Minha casa Obrigado.